A primeira preocupação que nós tivemos foi que os 600 associados que nós temos hoje não fossem prejudicados. Então, o primeiro objetivo foi esse. Os que já estavam ganharam o respeito por ter acreditado no projeto quando ele foi iniciado. Agora, quanto aos preços? R$ 9,90, os principais times do país têm esse plano. Na verdade, é para usar a rede de benefícios. Por exemplo, vocês vão aderir ao sócio-torcedor, que é muito barato. A sua esposa, às vezes, precisa ir no supermercado, abastecer o carro, participar de projetos. Então, isso passa a ser uma coisa vantajosa. Dependendo das coisas que se compram com as promoções que tem, paga-se o valor. E, tentando, durante a campanha, nós dissemos que nós queríamos trazer o nosso torcedor de volta, que o Botafogo estava litizado, que nós precisávamos trazer o nosso torcedor. Então, imaginamos, inicialmente, um plano de R$ 50,00, que foi a nossa proposta, e, desenvolvendo do ponto de vista mercadológico, conseguimos implementar um plano de R$ 39,90, que a diferença é que o torcedor que aderir precisa pagar com o cartão de crédito 12 parcelas de R$ 39,90. Também estamos fidelizando os nossos torcedores que têm cadeira cativa e que têm camarote. Essas pessoas pagam mensalmente pelo bem que possuem no clube e também terão direito a pagar R$ 39,90 para poder utilizar a cadeira cativa ou camarote. Pensando ainda num plano de numerada, em que os torcedores pudessem optar por ele, ele custa R$ 59,90, todos esses planos, com pagamento no cartão de crédito. E o sócio Diamante, que é mais o torcedor que está querendo contribuir um pouco mais para o clube. Ele tem um desconto maior na nossa loja, no Pantera Shopping, mas é aquele torcedor que tem um poder aquisitivo um pouco melhor e que opta por ajudar o clube nesses momentos. Então, acho que a gente conseguiu, com esse programa de sócio-torcedor, atender a todo tipo de torcedor. Torcedor mirim também, se alguém quiser colocar o filho, já vai agregando valor. O Botafogo tem uma política de não colocar ingresso para a criança, né? Então, por exemplo, o sócio-torcedor de R$ 9,90, que é a criança, pode ter esse benefício. Enfim, nós queremos trazer o nosso torcedor de volta, trazer as pessoas que não têm recursos, têm dificuldade, né? Mas amam o Botafogo e precisam assistir os jogos. Eu acho que a gente inaugura, é um processo importante, né? Há muito tempo o Botafogo não negociava as suas revelações. E o Botafogo, até no nosso hino, é celeiro de campeões, né? Então, nós sempre revelamos jogadores de futebol brasileiro. Então, nós estamos resgatando isso e vamos continuar investindo na base, vamos continuar com esse trabalho, porque no Paulista, no ano que vem, nós também tenhamos jogadores que possam ser negociados, né? É assim que funciona. O time do interior vende para o time da capital, que vai vender para o exterior. Se não fosse assim, o Lucas estaria no São Paulo, o Neymar no Santos. É assim que a coisa funciona. Eu diria o seguinte, se nós não tivéssemos alguns problemas estruturais que nós temos, essas três negociações se concretizarem, ela nos daria sustentação para trocar o Campeonato Brasileiro da Série D. Mas, infelizmente, nós temos aí um passivo a ser equacionado, um passivo recente e um passivo antigo. Então, nós vamos trabalhar com essas limitações e estamos buscando alternativas para poder... Então, isso que nós dissemos, acho que a gente está conseguindo inicialmente cumprir aquilo que nós propusemos a fazer. Mas, sem dúvida, é um momento importante para o clube. Sim, a gente aí que tem um tempo grande no futebol, a gente sabe, a gente não sabe a receita para ganhar, mas sabe que o que não se deve fazer para... que a coisa vai. Se você não cumprir aquilo que você promete, se você não der condições de trabalho, pagar o salário em dia, cumprir com os bichos que você prometeu, a chance de dar errado é muito grande. Nós procuramos contratar um treinador que tenha o perfil da divisão e os jogadores com essas características também. Iniciamos o nosso treinamento com 55 dias antes do início da competição para poder treinar os jogadores do ponto de vista físico, do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático. E pretendemos cumprir religiosamente o que combinamos com os atletas. Então, se nós vamos conseguir, só o tempo dirá. Agora, que o trabalho é grande, que a gente está numa cobrança gigantesca, o Marcelo não pode me ver, que eu falo para ele, nós precisamos subir. Ele fala para mim e fala, já sei, presidente. Mas não custa nada lembrá-lo disso. Quer dizer, esse é o objetivo. Nós não temos plano D, só temos plano C. Tem várias ações, já pelo departamento de marketing, já nós vamos a clubes, nós vamos ao centro da cidade, nós vamos à periferia, nós vamos aonde o nosso torcedor estiver. Então, já tem ações de marketing já desenvolvidas com essa finalidade. Nós, primeiro, optamos por fazer um trabalho interno, junto à nossa torcida, junto aos conselheiros, e depois nós vamos sair para a comunidade como um todo.